O Moto Z2 Force é para quem quer um celular resistente e potente. Ele é equipado com bateria de carregamento rápido e com uma tela de 5.5 polegadas que não trinca nem estilhaça. Se você quer jogos e aplicativos para baixar, ele vem com sistema Android 7.1 puro, voando com processador octa-core e incríveis 6 GB de RAM para rodar tudo sem travamentos. Além de sensor de digitais, ele conta com câmera traseira dupla de 12 megapixels que filma em Full HD e tira fotos super nítidas. E a frontal também é boa, com 5 megapixels para videochamadas. É claro que é compatível com os Moto Snaps, tem internet 4G bem rápida e bastante espaço de armazenamento, 64 GB, expansível até 2 TB. E aqui você ainda vê o design fininho e a prova de impactos numa comparação de tamanho bastante útil. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti